Alô, Arapiraca, alô, Alagoas, é sábado, eu quero convidar a vocês para sábado, dia 22, às 19 horas, estamos preparando uma live que vai ficar na história, será a primeira de uma série de trilogia, quadrilogia, antologia, não importa. Fernando Valois, repórter PCD, vai dizer na live, quem mandou matar um vereador em Arapiraca? Quem mandou matar um deputado estadual em Arapiraca? Essas e outros casos, 40 anos acompanhei tudo em Arapiraca, na educação, na saúde, na cultura, no meio ambiente, no esporte, na música, no entretenimento, e quero agora convidá-los para sábado, 19 horas, dia 22, para tudo, toda bacana que tiver que fazer, você vai parar para acompanhar o Fernando Valois, com muitas histórias de Arapiraca, 19 horas, dia 22, e vai ter o QR Code, eu quero que vocês coloquem lá o telefone e mandem ajuda para a minha campanha de pré-candidato a vereador, que sou hoje, 1 real, 2 reais, 5 reais, 50 reais, 50 mil, não importa, dinheiro limpo, venha para cá, porque Fernando Valois, mãos limpas, vai fazer a campanha, sem ter dinheiro de corrupção, sem comprar voto, com Arapiraca, com alegria, e quero acompanhar de vocês, sábado, quem mandou matar o vereador, quem mandou matar o deputado, ano de eleição, ano de paz, amor, se Deus quiser, vai ser muito tranquilo esse ano, basta tudo isso que aconteceu, foi para o engrandecimento nosso, não foi? Eu perdi muitos amigos, mas também tive muitas vitórias, dentro dessa família, um grande abraço, até logo mais, ou até amanhã, e até sábado, se Deus quiser, valeu, sabe quem está fazendo as imagens? Sara Valentina, um abraço Sara, um grande abraço a você que está me acompanhando em qualquer parte do mundo, quem é? O Gene, o Gene do K-pop lá daquela banda, como é? BTS, está me acompanhando, alô Gene, chica na Caracaru, sábado, ok? 19 horas, live do Fernando Valois, no Facebook do Fernando Valois Oficial, no Instagram, e também no Facebook, um abraço gente! O Gene estava me ouvindo, era? Agora é? Agora é? Uhum.